E glorifica Deus porque você está aqui, porque você pode respirar, porque você tem foco de vida. Adorei o Senhor. Adorei o Senhor. Adorei o Senhor. Adorei o Senhor. Aleluia, aleluia ao nosso Deus Tomarei, tomarei a te amei Tomarei ao nosso Deus Para todo sempre ao nosso Deus E eu amarei, amarei, amarei A te amarei E eu amarei, amarei, amarei E eu amarei, amarei, amarei Deus, meu Salvador Deus, meu redor Deus, meu redor E eu amarei, amarei Deus, meu Salvador Deus, meu redor Ele é, 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 Ele Eu farei ao nosso Deus Para o Deus sempre ao nosso Deus Eu farei ao nosso Deus Eu farei ao nosso Deus Sambul và đúm Sambul v seperti Sambul v if Sambul vasp Amém.